O Muro, de Jean-Paul Sartre, tradução de Alcântara Silveira Jogaram-nos numa grande sala branca, e meus olhos começaram a piscar porque a luz lhes fazia mal. Vi logo depois uma mesa e quatro sujeitos atrás dela, civis examinando papéis. Tinham deixado os outros prisioneiros no fundo, de modo que precisamos atravessar toda a sala para nos juntarmos a eles. Havia muitos que eu conhecia e outros que deviam ser estrangeiros. Os dois que estavam à minha frente eram louros, tinham cabeças redondas e se pareciam. Imaginei que fossem franceses. O menor, muito nervoso, sungava as calças a todo momento. Aquilo durou quase três horas. Sentia-me um tanto pateta e com a cabeça vazia. A sala, porém, estava bem aquecida e até mesmo agradável. Havia vinte e quatro horas que estávamos tremendo de frio. Os guardas conduziam os prisioneiros um após o outro para diante da mesa. Os quatro sujeitos perguntavam-lhes então o nome e a profissão. Quase sempre ficavam nessas perguntas ou então indagavam. Tomou parte na sabotagem das munições? Onde estava na manhã do dia nove e o que fazia? Não ouviam as respostas, ou pelo menos pareciam não ouvi-las. Calavam-se por um momento, olhavam para a frente, depois se punham a escrever. Perguntaram a Tom se era verdade que ele servia na Brigada Internacional. Tom não podia negar por causa dos papéis que haviam encontrado em seu casaco. A Juan não perguntaram nada, mas depois que ele disse seu nome, escreveram longamente. É meu irmão José que é anarquista, disse Juan. Os senhores sabem muito bem que ele não está mais aqui. Eu não pertenço a nenhum partido, nunca me meti em política. Eles não disseram nada. Juan continuou. Não fiz nada. Não quero pagar pelos outros. Seus lábios tremiam. Um guarda o fez calar a boca e o levou. Era a minha vez. Você é Pablo Ibieta? Sim, senhor. O sujeito olhou seus papéis e me perguntou. Onde está Ramon Gris? Não sei. Você o escondeu na sua casa do dia 6 ao dia 19? Não, senhor. Eles escreveram qualquer coisa e me fizeram sair. No corredor, Tom e Juan esperavam entre dois guardas. Pusemos-nos em marcha. Tom perguntou a um dos guardas. E agora? O quê? Foi um interrogatório ou um julgamento? Um julgamento, respondeu o guarda. E então, o que vão fazer de nós? O guarda respondeu secamente. Vocês receberão a sentença nas celas. Na verdade, o que nos servia de cela era um porão de hospital. Frio, terrivelmente frio, por causa das correntes de ar. A noite toda havíamos tiritado. E durante o dia a coisa não melhorara. Os cinco últimos dias, eu os passara numa prisão do arcebispado. Uma espécie de masmorra que devia datar da Idade Média. Como houvesse lá muitos prisioneiros e pouco espaço, jogavam-nos em qualquer lugar. Não tinha saudades daquela prisão. Lá não se sentia frio, mas eu estava sozinho. Com o passar do tempo, isso começava a irritar. Naquele porão, eu tinha companhia. Juan não falava nunca, sentia medo e, além disso, era muito jovem para ter uma opinião. Tom, porém, era bem-falante e sabia perfeitamente o espanhol. Havia no porão um banco e quatro esteiras. Quando eles nos deixaram, sentamos-nos e ficamos em silêncio. Por fim, Tom disse, estamos fudidos. Também acho, disse eu. Mas creio que eles não farão nada ao garoto. Eles não têm nada contra Juan. É apenas irmão de um militante. Olhei para Juan. Estava absorto. Tom continuou. Sabe o que eles fazem em Zaragoça? Deitam sujeitos na estrada e passam com caminhões por cima. Foi o marroquino desertor quem nos disse. Dizem que é para economizar munição. Mas não economizam gasolina? Acrescentei. Fiquei irritado com Tom. Ele não devia ter dito aquilo. Há também oficiais que passeiam pela estrada fiscalizando o serviço, com as mãos nos bolsos e o cigarro na boca. Você pensa que eles matam os caras? Que nada. Deixam-nos morrendo sozinhos, às vezes durante uma hora. O marroquino me disse que da primeira vez ele quase vomitou. Não creio que os daqui façam isso, respondi. A menos que falte mesmo a munição. A luz do dia entrava por quatro respiradores e por um buraco redondo que tinham aberto no teto, à esquerda, por onde se via o céu. Era por essa abertura, geralmente fechada por uma tampa, que descarregava o carvão no porão. Bem abaixo do buraco havia um monte de poeira negra. O carvão destinava-se ao aquecimento do hospital, mas, como desde o início da guerra tinha evacuado os doentes, continuava ali, inútil. Chegava mesmo a chover sobre ele, quando se esqueciam de baixar a tampa. Tom começou a tremer de frio. — Santo Deus, estou tremendo. Vai começar tudo de novo. Levantou-se e começou a fazer ginástica. A cada movimento, sua camisa se abria sobre o peito branco e cabeludo. Deitou-se de costas, levantou as pernas para o ar e fez o exercício da tesoura, enquanto eu via suas grandes ancas tremerem. Tom era forte, mas sobrava-lhe banha. Eu pensava nas balas de fuzil nas pontas das baionetas que em breve penetrariam aquela massa de carne macia como um tablete de manteiga. Essa ideia não me faria o mesmo efeito se ele fosse magro. Eu não estava exatamente com frio, mas não sentia nem os ombros nem os braços. De vez em quando, tinha a impressão de que me faltava alguma coisa e começava a procurar o meu casaco, mas depois me lembrava de que não me haviam dado casaco algum. Era penoso. Tinham tomado nossas roupas para dá-las aos soldados, deixando-nos somente a camisa e essas calças de brinque que os pacientes do hospital costumavam usar no verão. Depois de algum tempo, Tom levantou-se e veio sentar-se perto de mim, respirando pesadamente. Esquentou-se? De nada, mas estou sem fôlego. Lá pelas oito horas da noite, um oficial entrou com dois falangistas, tinha uma folha de papel na mão e perguntou à guarda Como se chamam esses três? Steinbock, Ibieta e Mirbao. Respondeu o soldado. O oficial pôs os óculos e olhou a lista. Steinbock, Steinbock, aqui está. Você foi condenado à morte. Será fuzilado amanhã de manhã. Tornou a olhar a lista. Os outros dois também. Não é possível, gritou Juan. Eu não. O oficial dirigiu-lhe um olhar espantado. Como se chama? Juan Mirbao, disse. Bem, seu nome está aqui, respondeu o outro. Você foi condenado. Eu não fiz nada. Tornou Juan. O oficial deu de ombros e virou-se para Tom e para mim. Vocês são bascos? Ninguém aqui é basco. Ficou meio aborrecido. Disseram que havia três bascos. Não vou perder tempo correndo atrás deles. Naturalmente, vocês não querem um padre. Não dissemos nada. Ele continuou. Daqui a pouco virá um médico belga. Ele tem autorização para passar a noite com vocês. Fez continência e saiu. O que eu lhe dizia, observou Tom. Estamos fudidos. É, respondi. É maldade com o garoto. Disse aquilo para ser justo, mas não gostava do garoto. Ele tinha uma fisionomia muito delicada e o medo e o sofrimento haviam-na desfigurado, vincando todos os seus traços. Três dias antes, era uma criança franzina, com seus encantos, mas agora parecia um velho e eu achava que nunca mais voltaria a ser jovem, mesmo que lhe dessem liberdade. Não seria mal oferecer um pouco de piedade, mas a piedade me desgosta e ele me inspirava horror. Ele não dissera nada, mas se tornara cinzento. Seu rosto e suas mãos estavam cinzentos. Tornou a sentar-se e olhou para o chão com olhos tristes. Tom, que era uma boa alma, quis lhe tomar o braço, mas o garoto se desvencilhou violentamente com uma careta. Deixe-o, disse eu em voz baixa. Você está vendo que ele vai começar a chorar. Tom obedeceu a contragosto. Gostaria de consolar o menino. Aquilo o manteria ocupado. Não lhe daria tempo de pensar em si próprio. Mas a coisa me irritava. Eu nunca pensara na morte porque a ocasião nunca se apresentara. Agora, porém, a ocasião tinha chegado e não havia outra coisa a fazer se não pensar nela. Tom começou a falar. Você liquidou uns sujeitos, não? Perguntou-me. Não respondi. Ele então começou a me explicar que havia liquidado seis desde o início de agosto. Não se dava conta da situação e eu percebia que ele não queria se dar conta. Eu mesmo não avaliava tudo perfeitamente. Perguntava-me se sofreríamos muito, pensava nas balas, imaginava sua passagem ardente através do meu corpo. Tudo aquilo estava fora da verdadeira questão. Mas eu me sentia tranquilo. Tínhamos a noite toda para pensar. Depois de um tempo, Tom parou de falar e eu olhei com o rabo do olho. Percebi que também se tornara cinzento e tinha um ar miserável. Disse a mim mesmo. — Lá é começar. Era quase noite. O ar leitoso filtrava-se através dos respiradores e do monte de carvão. Numa grande mancha sob o céu. Pelo buraco do forro eu viajar uma estrela. A noite seria pura e gelada. A porta se abriu e dois guardas entraram. Seguia-os um homem louro enfiado numa farda belga. Ele nos cumprimentou. — Sou médico — disse. — Tenho autorização para assisti-los nesta penosa circunstância. Tinha uma voz agradável e distinta. Perguntei-lhe. — O que é que o senhor veio fazer aqui? — Estou à sua disposição. Farei todo o possível para que estas últimas horas sejam menos difíceis. — Por que veio até aqui? O hospital está cheio de gente como nós. — Mandaram-me — respondeu vago. — Vocês gostariam de fumar, não? — Acrescentou precipitadamente. Trouxe cigarros e até charutos. Ofereceu-nos cigarros ingleses e charutos, mas recusamos. Olhei-o nos olhos e ele pareceu incomodado. Disse-lhe. — O senhor não veio aqui por compaixão. Aliás, eu o conheço. Eu o vi com os fascistas no pátio da caserna no dia em que nos prenderam. Ia continuar, mas de súbito aconteceu algo que me surpreendeu. A presença daquele médico cessou bruscamente de me interessar. — Geralmente, quando pego um homem, não o largo mais. Entretanto, o desejo de conversar me abandonou. Dei de ombros e desviei os olhos. Um pouco mais tarde, levantei a cabeça e ele me observava com curiosidade. Os guardas estavam sentados sobre uma esteira. Pedro, uma grisela, nada fazia. O outro agitava a cabeça, de vez em quando, para não dormir. — O senhor quer luz? Perguntou Pedro, de repente, ao médico. O outro fez que sim com a cabeça. Parecia tão inteligente quanto uma porta, mas, sem dúvida, não era mau. Olhando seus grandes olhos azuis e frios, parecia-me que ele pecava, sobretudo por falta de imaginação. Pedro saiu e voltou com o lampião a querosene que colocou sobre o canto do banco. A luz era fraca, mas melhor do que nada. Na véspera, haviam nos deixado no escuro. Olhei durante algum tempo o disco de luz que o lampião projetava no teto. Estava fascinado. Depois, bruscamente, voltei a mim. A roda luminosa desapareceu. Me senti esmagado por um peso enorme. Não era o pensamento da morte nem o medo. Era uma coisa sem nome. Minhas faces queimavam e eu sentia uma dor na cabeça. Sacudi-me e olhei meus dois companheiros. Tom havia escondido o rosto entre as mãos e eu só via sua nuca branca e gorda. Pequeno Juan era de longe, que estava em pior estado. Tinha a boca aberta e as narinas fremindo. O médico aproximou-se dele e pousou-lhe a mão sobre o ombro, como o que para confortá-lo, mas seus olhos continuavam frios. Depois, via a mão do belga descer dissimuladamente ao longo do braço de Juan até o pulso. O Juan, indiferente, não esboçava um gesto. O belga tomou-lhe o pulso entre três dedos, distraído, ao mesmo tempo em que recuava um pouco para me dar as costas. Eu, porém, me inclinei para trás e ouvi consultar o relógio um instante, sem abandonar o pulso do garoto. Por fim, deixou cair a mão inerte e foi encostar-se à parede. Depois, como se se lembrasse, de repente, de algo muito importante que era preciso anotar na hora, tirou um caderninho do bolso e nele escreveu algumas linhas. — Cachorro — pensei com raiva — ele que venha me tomar o pulso e lhe quebrarei o focinho. Ele não veio para o meu lado, mas percebi que me observava. Levantei a cabeça e retribuí o olhar. Interpelou-me, então, com uma voz impessoal. — O senhor não acha que a gente tirita aqui? — Ele parecia ter frio. Estava roxo. — Não sinto frio — respondi. O médico não parava de me fitar com seu olhar duro. De súbito, compreendi e levei a mão ao rosto. Estava molhado de suor. Naquele porão, no auge do inverno, em plena corrente de ar, eu suava. Passei os dedos pelos cabelos e senti-os empastados pela transpiração. Minha camisa estava úmida e colada à pele. Havia pelo menos uma hora, suava em bicas e não havia sentido nada. Mas aquilo não escapou ao safado do belga, que viu as gotas de suor rolando pelas minhas faces e certamente pensou. É a manifestação de um estado de terror quase patológico. E deve ter se sentido normal e orgulhoso disso, do fato de estar com frio. Senti desejos de me levantar e quebrar-lhe a cara, mas assim que esbocei um gesto, minha vergonha e cólera desapareceram. Caí sobre o banco com indiferença. Contentei-me em esfregar o pescoço com o lenço, porque agora sentia o suor pingando dos meus cabelos sobre a nuca, o que era desagradável. Logo, porém, renunciei à fricção, era inútil. O lenço já estava extremamente molhado. Era preciso torcê-lo e eu continuava a suar. Suava também nas nádegas e nas calças umedecidas, e as calças umedecidas aderiam ao banco. De repente, Juan falou. — O senhor é médico? — Sou — respondeu o belga. — A gente sofre muito tempo? — Oh, quando? — Não — respondeu o outro com voz paternal. — Isso acaba logo. Parecia consolar um cliente. — Mas eu... me disseram que era preciso sempre dar duas descargas? — Às vezes — respondeu o belga, sacudindo a cabeça. — Pode acontecer que a primeira descarga não atinja algum órgão vital. — Então é preciso recarregar os fuzis e atirar de novo? — refletiu um momento e acrescentou com voz rouca. — Isso toma muito tempo. Juan sentia um medo terrível de sofrer. Não pensava senão nisso. Era próprio da idade. Eu já não pensava muito no assunto e não era um medo de sofrer que me fazia transpirar. Levantei-me e andei até o monte de carvão. Tom sobressaltou-se e me lançou um olhar de raiva. Eu o agastava porque meus sapatos rangiam. Eu o agastava porque meus sapatos rangiam. Perguntava-me se teria o rosto tão terroso quanto o dele. Percebi que ele também soava. O céu estava lindo. Nenhuma luz se insinuava nesse canto sombrio e bastava levantar a cabeça para avistar a ursa maior. Mas já não era como antes. Na antevéspera do calabouço do arcebispado, eu podia ver um grande pedaço do céu e cada hora do dia me trazia uma lembrança diferente. De manhã, quando o céu estava azul, de um azul duro e leve, pensava nas praias às margens do Atlântico. Ao meio-dia, via o sol e me lembrava de um bar de Sevilha, onde bebia manzania, comendo anchovas e azeitonas. À tarde, na penumbra, pensava na sombra profunda que se estende sobre a metade das arenas, enquanto a outra metade cintila ao sol. Era verdadeiramente penoso ver assim a terra toda refletir-se no céu. Mas agora eu podia olhar para fora tanto quanto quisesse, pois o céu não evocava mais nada. Preferia assim. Voltei a me sentar perto de Tom. Um longo momento passou. Tom começou a falar em voz baixa. Ele precisava falar o tempo todo. Do contrário, não se reconheceria. Acho que era a mim que se dirigia, mas não me olhava. Sem dúvida, tinha medo de me ver suado e cinzento. Estávamos iguais e piores do que espelhos um para o outro. Ele olhava o belga, o vivo. Você compreende? Perguntava ele. Eu não compreendo nada. Comecei também a falar em voz baixa. Olhava o belga. Que é que há? Vai acontecer alguma coisa com a gente que eu não posso compreender. Havia um cheiro estranho ao redor de Tom. Tive a impressão de que meu olfato estava mais apurado que de costume. Brinquei. Você vai compreender daqui a pouco. Não está nada claro, continuou ele obstinado. Sou capaz de ter coragem, mas seria preciso ao menos que eu soubesse. Escute. Vamos levar para o pátio. Vão se postar diante de nós. Quantos serão? Não sei. Cinco ou oito. Não mais do que isso. Muito bem. Serão oito. Ouve-se um grito. Apontar. E eu verei oito fuzis apontados para mim. Acho que desejarei penetrar no muro. Empurrarei o muro com as costas e toda a minha força. E o muro resistirá, como nos pesadelos. Posso imaginar tudo isso. Ah, se você soubesse como posso imaginar. Eu também imagino. Deve ser horrível. Você sabia que eles miram nos olhos e na boca para desfigurar a pessoa? Perguntou. Eu já estou sentindo os ferimentos. Há uma hora que estou com dores na cabeça e no pescoço. Não são dores verdadeiras. O que é pior, são as dores que eu vou sentir amanhã de manhã. E depois? Eu compreendia muito bem o que ele queria dizer. Mas desejava fingir que não. Quanto às dores, eu também as sentia em meu corpo. Como uma porção de cutiladas. Eu não queria concordar, mas estava como ele. Depois, atalhei com dureza. Você vai comer capim pela raiz. Tom pôs-se a falar com seus botões. Não tirava os olhos do belga, que parecia não ouvir nada. Eu sabia o que ele tinha vindo fazer. O que nós pensávamos não interessava. Tinha vindo observar nossos corpos que agonizavam vivos. É como nos pesadelos, continuava Tom. Quer-se pensar em alguma coisa e tem-se o tempo todo a impressão de que, afinal, vai compreender. Mas não. A coisa desliza, escapa, cai. Digo pra mim mesmo. Depois não haverá mais nada. Não compreendo, porém, o que isso quer dizer. Há momentos em que quase chego a decifrar. Depois a coisa me escapa. Eu começo a pensar nas dores, nas balas, nas detonações. Sou materialista, juro a você. E não estou ficando louco. Há alguma coisa, porém, que está destoando. Vejo meu cadáver. Isto não é difícil. Mas sou eu que o vejo, com meus olhos. Seria preciso que eu chegasse a pensar, a pensar que não verei mais nada. Que não ouvirei mais nada e que o mundo continuará para os outros. Não somos feitos para pensar nisso, Pablo. Pode acreditar, já me aconteceu ficar uma noite inteira acordado, esperando alguma coisa. Mas essa coisa que eu esperava não é parecida com isso. Isso nos pegará pelas costas, Pablo. E não teremos tempo de nos preparar. Cale-se, disse eu. Quer que chame um confessor? Ele não respondeu. Já havia notado que ele tinha uma tendência para bancar o profeta e me chamar de Pablo com voz incolor. Eu não gostava daquilo. Mas parece que todos os irlandeses são assim mesmo. Tinha uma vaga impressão de que ele cheirava a urina. No fundo, não tinha muita simpatia por Tom e não via porquê, sob o pretexto de que íamos morrer juntos. Eu teria a obrigação de aturá-lo. Com certas pessoas, isso seria diferente. Com Ramon Gris, por exemplo. Mas entre Tom e Juan, eu me sentia só. Aliás, preferia assim. Com Ramon, eu ficaria talvez comovido. Nesse momento, porém, eu estava terrivelmente duro e queria permanecer duro. Tom continuou a engolar palavras com uma espécie de distração. Certamente, falava para não poder pensar. Cheirava a urina como os velhos prostáticos. Naturalmente, eu pensava como ele e tudo quanto me dizia, eu poderia dizer-lhe. Esse negócio de morrer não é nada natural. E, como eu ia morrer mesmo, nada mais me parecia natural. Nem o monte de carvão, nem o banco, nem a boca imunda de Pedro. A verdade é que me desagradava pensar sobre as mesmas coisas que Tom. Sabia muito bem que, durante a noite toda, com uma diferença de uns cinco minutos, talvez, continuaríamos a pensar no mesmo assunto, a suar e a ter calafrios ao mesmo tempo. Eu olhava-o de lado e, pela primeira vez, pareceu-me estranho. A morte estampava-se no seu rosto. Eu me sentia ferido em meu orgulho. Durante vinte e quatro horas, havia vivido ombro a ombro com Tom. Tom, escutei-o, falei-lhe, falei-lhe e sabia que nada tínhamos em comum. E agora nós nos assemelhávamos como gêmeos, simplesmente porque iríamos estrebuchar juntos. Tom me segurou pela mão sem me olhar. Pablo, estou pensando, estou pensando se é verdade que a gente desaparece. Retirei minha mão da dele e respondi. Olha entre seus pés, porcalhão. Havia uma poça d'água entre seus pés e gotas continuavam a cair de suas calças. — O que é isto? — gritou ele, espantado. — Você está mijando nas calças. — Não — disse ele, furioso. — Não estou mijando nas calças. Não estou sentindo nada. O belga aproximou-se e perguntou com solicitude fingida. — O senhor está doente? Tom não respondeu. O outro olhou a poça em silêncio. — Não sei o que é isto — disse Tom, arrediu. — Mas não estou com medo. Juro que não estou com medo. O belga continuou mudo. Tom se levantou e foi urinar num canto. Voltou depois, abotuando a braguilha. Tornou a sentar e não abriu mais a boca. O belga tomava notas. Nós três o olhávamos porque ele estava vivo. Fazia gestos de gente viva. Tinha as preocupações de gente viva. Ele tiritava no porão, como deviam tiritar todos os vivos. Possuía um corpo obediente e bem nutrido. Nós não sentíamos mais nossos corpos. Não como ele, em todo caso. Tinha vontade de tatear minhas calças entre minhas pernas, mas não ousava. Olhava o belga, arqueado sobre as pernas, senhor de seus músculos. E que podia pensar no amanhã. Estávamos ali, três sombras sem sangue. Olhávamos o belga e sugávamos sua vida como vampiros. O médico acabou por se aproximar do pequeno Juan. Queria pegar em sua nuca, levado pela profissão, ou obedecia a um impulso caridoso. Se agiu por caridade, foi a primeira e única vez em toda a noite. Afagou a cabeça e o pescoço de Juan. Este não o impediu, mas não o perdeu de vista. Depois, subitamente, pegou-lhe a mão e pôs-se a observá-la com o ar abubalhado. E teve a mão do belga entre as suas, que nada tinham de agradável, duas pinças cinzentas que prendiam aquela mão gorda e avermelhada. Eu imaginava o que ia acontecer e Tom também, sem dúvida. O belga, porém, não percebia nada e sorria paternalmente. Ao fim de um momento, o pequeno levou a gorda pata à boca e tentou mordê-la. O belga desvencilhou-se rapidamente e recuou cambaleando até o muro. Durante um segundo, ele fitou-nos com horror. Deve ter compreendido, de repente, que não éramos homens como ele. Pus-me a rir e um dos guardas sobressaltou-se. O outro adormecera e seus olhos, totalmente abertos, estavam brancos. Sentia-me cansado e super excitado ao mesmo tempo. Não queria mais pensar no que aconteceria de manhã cedinho, nem na morte. Aquilo não tinha sentido. Eu não encontrava, senão, palavras vazio. Desde, porém, que tentara começar a pensar em outra coisa, via canos de fuzis apontados para mim. Vivi, talvez, umas vinte vezes seguidas a minha execução. Numa delas, cheguei mesmo a pensar que o fuzilamento tinha ocorrido. Devo ter dormido um minuto. Eles me carregavam para o muro enquanto eu me debatia. Pedia-lhes perdão. Acordei sobressaltado e olhei o belga. Tinha medo de ter gritado durante o sono. Ele, porém, alisava o bigode e não notara nada. Creio que, me esforçando, teria dormido um pouco. Havia quarenta e oito horas que eu estava acordado. Me sentia esgotado. Mas não tinha vontade de perder duas horas de vida. Viriam-me acordar, mal amanhecesse. Eu seguiria tonto de sono e estribucharia sem um ai. Não queria morrer como um animal. Queria compreender. Além disso, tinha medo de ter pesadelos. Levantei-me, andei de um lado para o outro e, para afastar aquelas ideias, comecei a pensar no passado. Uma onda de lembranças surgiu em confusão. Tanto as boas quanto as ruins. Ou, pelo menos, era assim que eu as considerava antes. Vi a rostos e histórias. E vi a fisionomia de um novigueiro que levara uma chifrada em Valência durante a férias. O rosto de um dos meus tios e o de Ramon Gris. Lembrei-me de alguns episódios. O desemprego durante três meses, em 1926. Como escapei de morrer de fome. Recordei-me de uma noite passada num banco, em Granada. Havia três dias que não me alimentava. Estava enraivecido e não queria morrer. Aquilo me fez sorrir. Com que ansiedade ocorria atrás da felicidade, atrás das mulheres, atrás da liberdade. A troco de quê? Quisera libertar a Espanha. Admirava Pim e Margal. Aderira ao movimento anarquista. Discursava em comícios. Levava tudo a sério. Como se fosse imortal. Nesse momento, tive a impressão de que teria toda a vida pela frente. Pensei. É uma grande mentira. Não valia nada, pois havia acabado. Perguntei-me como conseguir a passear. Divertir-me com mulheres. Não teria movido um dedo se imaginasse que acabaria desse jeito. Tinha toda a vida diante de mim, fechada como um saco. E, entretanto, tudo quanto estava lá, tudo quanto estava lá dentro, continuava inacabado. Tentei, num momento, julgá-la. Quisera dizer. Foi uma bela vida. Mas não se podia fazer um julgamento, pois ela era apenas um esboço. Eu passara o tempo todo fazendo castelos para a eternidade. Não compreendera nada. Não tinha saudade de nada. Havia uma porção de coisas das quais poderia sentir saudades. Do gosto da manzanilha. Dos banhos que tomava no verão numa enceadinha perto de Cádiz. A morte, porém, roubaram o encanto de tudo. De repente, o belga teve uma ideia luminosa. Meus amigos, disse-nos, posso encarregar-me, desde que o comando militar consinta, de levar uma palavra de vocês, uma lembrança às pessoas queridas. Tom grunhou. Não tenho ninguém. Não respondi. Tom esperou um momento e depois me observou curioso. Não vais mandar dizer nada à concha? Não. Detestava aquela terna cumplicidade. A culpa era minha, que tinha falado de concha na noite anterior. Deveria ter me calado. Estava com ela há um ano. Ainda na véspera, daria meu braço direito para vê-la durante cinco minutos. Foi por isso que falei. Não pude me controlar. Era mais forte do que eu. Agora, entretanto, não tinha vontade de revê-la. Nada mais tinha a lhe dizer. Não desejaria nem mesmo tomá-la em meus braços. Tinha horror ao meu corpo porque se tornara cinzento e suava. E não estava certo de não sentir asco do dela. Concha choraria quando soubesse de minha morte e durante meses não acharia gosto em viver. Assim mesmo, quem ia morrer era eu. Pensei nos seus belos olhos ternos. Quando ela me olhava, alguma coisa passava dela para mim. Mas achei que isso tinha terminado. Se ela me olhasse agora, eu... Seu olhar continuaria em seus olhos. Não viria até mim. Eu estava só. Tom também estava só. Mas não da mesma forma. Tom escarranchara-se sobre o banco e puseram-se a olhar para ele com uma espécie de sorriso meio abobalhado. Estendeu a mão e tocou na madeira com precaução, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Depois retirou os dedos e arrepiou-se. Se eu fosse Tom, não me divertiria tocando no banco. Era uma dessas brincadeiras de irlandês, mas eu também achava que os objetos tinham um ar esquisito. Estavam mais apagados, menos densos do que de costume. Bastava olhar o banco, o lampião, o monte de carvão para sentir que ia morrer. Naturalmente, não podia pensar com clareza na minha morte, mas eu a via por todos os lados, sobre as coisas, no jeito pelo qual as coisas tinham recuado e se conservado à distância, discretamente, como pessoas que sussurram a cabeceira do moribundo. Era a sua morte que Tom acabara de tocar sobre o banco. No estado em que me achava, se viessem me avisar que eu poderia voltar tranquilamente para casa, que a minha vida estava salva, eu ficaria indiferente. Algumas horas ou alguns anos de espera dão na mesma, quando se perdeu a ilusão de ser eterno. Não ligava mais para nada. Em certo sentido, estava calmo. Era, porém, uma calma horrível. Por causa do meu corpo, enxergava com seus olhos, ouvia com seus ouvidos, mas não era mais eu. Ele suava e tremia sozinho, e eu não o reconhecia. Era obrigado a tocá-lo e a olhá-lo para saber o que tinha acontecido com ele, como se fosse o corpo de outra pessoa. Sentia-o ainda, por momentos, como um escorregamento, uma espécie de queda, como quando se está num avião apontado para baixo, ou então sentia meu coração bater. Isso tudo, porém, não me acalmava, pois o que vinha do meu corpo tinha um aspecto sujo e equívoco. Na maior parte do tempo, ele permanecia calado, quieto, e eu não sentia em mim senão uma espécie de peso. Uma presença imunda. Tinha a impressão de estar ligado a um verme imenso. Apalpei minha calça e a senti úmida. Não sabia se estava molhada de suor ou de urina, e por precaução fui mijar sobre um monte de carvão. O belgo atirou o relógio, olhou e disse São três e meia. Cachorro, deve ter feito aquilo de propósito. Tom deu um salto. Não tínhamos percebido que o tempo corria. A noite nos envolvia como uma massa informe e sombria. Já não me lembrava sequer de que ela havia começado. Juan pôs-se a gritar, torcia as mãos, suplicando. Não quero morrer, não quero morrer. Correu por todo o porão, levantando os braços, depois atirou-se soluçando sobre uma esteira. Tom olhava-o com um olhar pesado, sem desejo de consolá-lo. Não valia mesmo a pena. O garoto fazia mais barulho que nós, mas sofria menos. Era como um doente que combate o mal com a febre. Quando não se tem nem febre, é muito mais grave. Ele chorava. Eu percebia que ele tinha piedade de si próprio. Não pensava na morte. Um segundo, um único segundo, também tive vontade de chorar. De chorar de piedade de mim. Mas o que aconteceu foi o contrário. Dei uma olhadela no garoto, vi seus magros ombros arquejantes e me senti inumano. Não podia ter piedade nem dos outros, nem de mim mesmo. Disse com meus botões. Quero morrer firme. Tom tinha se levantado. Colocou-se bem debaixo da abertura redonda e pôs-se a espreitar o dia. Eu estava resolvido. Queria morrer de pé e só pensava nisso. Mas depois que o médico anunciou a hora, senti o tempo passando, correndo gota a gota. Ainda estava escuro quando ouvi a voz de Tom. — Está ouvindo? — Estou. Ouviam-se passos vindos do pátio. — O que é que eles querem? Eles não podem atirar no escuro. — Passado um instante, não ouvimos mais nada. — Disse a Tom. — Está amanhecendo. — Pedro levantou-se cambaleando e veio apagar o lampião. — Disse ao companheiro. — Frio besta. — O porão tornara-se inteiramente cinzento. — Ouvíamos tiros ao longe. — Começou — disse a Tom. — Eles fazem isso no pátio de trás. Tom pediu um cigarro ao médico. — Eu não queria. Não desejava nem cigarro nem álcool. Depois daquele momento, não pararam mais de dar tiros. — Está percebendo? Perguntou Tom. — Queria acrescentar alguma coisa, mas calou-se. Olhava fixamente a porta, que se abriu deixando entrar um tenente acompanhado de quatro soldados. Tom deixou cair o cigarro. — Steinbock? Tom continuava mudo. Foi Pedro quem o apontou. Juan Mirbao e aquele na esteira. — Levante-se — ordenou o oficial. Juan não se mexeu. Dois soldados o agarraram pelos braços e o puseram de pé, mas assim que o largaram, ele desabou. Os soldados hesitaram. — Não é o primeiro nessas condições — disse o tenente. — Carreguem-no. Lá se dará um jeito. Virou-se para Tom. Vamos embora. Tom saiu escoltado por dois soldados. Dois outros iam atrás, levando o garoto pelos braços e pelas pernas. Ele não tinha desmaiado. Seus olhos estavam arregalados e lágrimas deslizavam-lhe pelas faces. Quando eu quis sair, o tenente me impediu. — Ibieta, é você? — Sim. — Espere aqui. Daqui a pouco virão buscá-lo. Saíram. O belga e os dois carcereiros saíram também. Fiquei sozinho. Não compreendi o que estava acontecendo, mas preferia que tivessem acabado logo com tudo. Ouvia as palavras a intervalos quase regulares. A cada uma delas eu estremecia. Tinha vontade de urrar e de arrancar os cabelos, mas cerrava os dentes e afundava as mãos nos bolsos porque queria continuar firme. Ao cabo de uma hora, vieram me buscar e me conduziram ao primeiro andar, a uma salinha que cheirava a charuto e cujo calor me pareceu sufocante. Dois oficiais fumavam, sentados em poltronas, com papéis sobre os joelhos. — Você se chama Ibieta? — Sim. — Onde está Ramon Gris? — Não sei. O que me interrogava era baixo e atarracado. Tinha olhos duros atrás dos óculos. Disse. — Aproxime-se. Aproximei-me. Levantou-se e segurou-me pelo braço, olhando-me como se quisesse me enterrar. Ao mesmo tempo, apertava meu bíceps com toda a força. Não fazia aquilo por maldade, mas era um golpe. Queria me dominar. Julgava necessário também lançar seu hálito azedo no meu rosto. Ficamos um momento assim, eu com vontade de rir. É preciso muito mais para intimidar um homem que vai morrer. Aquilo não bastava. Empurrou-me com violência e tornou-a-se sentar. A sua vida pela vida dele. Ficará livre se disser onde ele está. Aqueles dois sujeitos agaloados, com chicotes e botas, eram, no entanto, homens que também iam morrer. Um pouco mais tarde do que eu, mas não muito. E eles se ocupavam em procurar nomes e sua papelada inútil, em sua papelada inútil, correr atrás de outros homens para prendê-los ou eliminá-los. Tinham opiniões sobre o futuro da Espanha e sobre outros assuntos. Suas atividadesinhas me pareciam chocantes e burlescas. Não conseguia mais me colocar em seus lugares. Tinha a impressão de que estavam loucos. O baixinho atarracado olhava-me o tempo todo, chicoteando as botas. Todos os seus gestos tinham sido estudados para lhe dar um aspecto de animal vivo e feroz. — Então, compreendeu? — Não sei onde está a gris — respondi. — Pensei que estivesse em Madri. Outro oficial levantou a mão pálida com indolência. Também aquela indolência era calculada. Via todas as suas manhas e estava estupefato por haver homens capazes de se divertirem com isso. — Você tem quinze minutos para refletir — disse ele lentamente. — Leve-no para a rouparia e traga-no de volta daqui a quinze minutos. Se persistir a recusa, será fuzilado imediatamente. Eles sabiam o que faziam. Eu passara a noite à espera. Depois disso, tinham me feito ainda esperar uma hora no porão enquanto fuzilavam Tom e Juan. E agora me chamavam na rouparia. Certamente tinham preparado aquele golpe na véspera. Sabiam que os nervos se gastariam e pensavam que assim poderiam me dominar. Enganavam-se, porém. Na rouparia, sentei-me num banquinho porque me sentia muito fraco e pus-me a refletir. Mas não na proposta deles. Naturalmente, eu sabia onde estava Gris. Escondera-se na casa de seus primos, a quatro quilômetros da cidade. Sabia também que não revelaria seu esconderijo, salvo se me torturassem. Não parecia, porém, que quisessem fazê-lo. Tudo aquilo estava perfeitamente regulado, definitivo, e não me interessava absolutamente. Queria, contudo, compreender a razão da minha conduta. Preferia morrer a entregar Gris. Por quê? Eu já não gostava de Ramon Gris. Minha amizade por ele tinha morrido um pouco antes do amanhecer, juntamente com o meu amor à concha, o meu desejo de viver. Eu o estimava, sem dúvida. Era um sujeito duro. Mas não era por esta razão que eu aceitava morrer em seu lugar. Sua vida não era mais valiosa que a minha. Nenhuma vida tinha valor. Encostavam um homem no muro, atiravam nele até que morresse. Eu, ou Gris, ou outro qualquer, era a mesma coisa. Sabia que ele era mais útil do que eu e a causa da Espanha. Mas ao diabo a Espanha e a anarquia, nada mais tinha a menor importância. Entretanto, eu estava ali. Podia salvar a pele entregando Gris e me recusava a fazê-lo. Achava tudo aquilo meio cômico. Era pura obstinação. Pensei, isso é que é ser teimoso. E uma alegria esquisita me invadiu. Vieram me buscar e reconduziram-me aos oficiais. Um rato correu perto de nossos pés, o que me divertiu. Virei-me para um dos falangistas e perguntei. Viu o rato? Ele não respondeu. Estava sombrio. Levava-se a sério. Ele tinha vontade de rir, mas me controlava, porque se começasse não pararia mais. O falangista usava bigode. Disse-lhe ainda. É preciso rapar o bigode, gorducho. Achava engraçado que uma pessoa, estando viva, deixasse os pelos tomarem conta do corpo, do rosto. Deu-me um pontapé sem muita convicção e eu me calei. Pois bem, disse o oficial gordo. Refletiu? Olhei-os com curiosidade, como se fossem insetos de uma espécie muito rara e disse. Sei onde ele está. Está escondido no cemitério ou num túmulo ou na cabana dos coveiros. Disse aquilo para lhes pregar uma peça. Queria vê-los levantando-se, apertando seus cinturões e dando ordens como se estivessem atarefados. Puseram-se em pé. Vamos! Moules vá pedir quinze homens ao tenente Lopes. Você, observou o gordinho. Se disse a verdade, cumprirei o prometido. Mas se mentiu, vai pagar caro. Partiram com ruído e esperei pacatamente o superguarda dos falangistas. De quando em quando sorria, porque imaginava a cara que eles iam fazer. Sentia-me embrutecido e malicioso. Imaginava-os levantando as lápides, abrindo os túmulos um a um. Eu me representava a situação como se fosse outro. Esse prisioneiro obstinado a bancar o herói, esses graves falangistas com seus bigodes e esses homens uniformizados correndo entre os túmulos, tudo era uma comicidade irresistível. Ao cabo de uma meia hora, o gorduchinho voltou só. Pensei que ia dar a ordem de fuzilamento. Os outros deviam ter ficado no cemitério. O oficial me olhou sem aquele ar confuso. Levem-no para o pátio grande com os outros. No fim das operações militares, um tribunal regular decidirá a sua sorte. Pensei que não tivesse compreendido. Perguntei-lhe. Então não vão me... não me fuzilarão mais? Por enquanto não. Depois não é mais comigo. Não compreendia nada. Perguntei-lhe. Mas por quê? Deu de ombro sem responder e os soldados me levaram. No grande pátio havia uma centena de prisioneiros, mulheres, crianças, alguns velhos. Pus-me a voltear ao redor do canteiro central. Estava bestificado. Ao meio-dia levaram-me ao refeitório. Depois dois ou três sujeitos me interpelaram. Devia conhecê-los, mas não lhe respondi. Não sabia sequer onde estava. À noitinha, jogaram no pátio uma dezena de novos prisioneiros. Reconheci Garcia, o padeiro, que me disse. Maldito Felizardo. Pensei que não voltaria a vê-lo com vida. Eles me condenaram à morte e depois mudaram de ideia. Não sei por quê. Pegaram-me às duas horas, disse Garcia. Por quê? Garcia não se metia em política. Não sei, respondeu. Desprenderam todos os que não pensam como eles. Desprendem todos os que não pensam como eles. Baixou a voz. Pegaram gris. Comecei a tremer. Quando? Esta manhã. Ele fez besteira. Deixou o primo na terça-feira porque tiveram uma briga. Não faltaria quem se dispusesse a escondê-lo, mas ele não queria beber nada a ninguém. Ia me esconder na casa do Imbieta, disse ele. Mas, como ele foi preso, vou me esconder no cemitério. No cemitério? É, foi uma besteira. Naturalmente, esta manhã eles foram até lá. Tinha de acontecer. Encontraram-no na cabana dos coveiros. Ele atirou e então o abateram. No cemitério? Tudo se pôs a girar e me surpreendi sentado no chão. Ria tanto que lágrimas me vieram aos olhos. E aí Tudo se pôs a girar E aí E aí Es aprende